Então, na minha pele eu vou usar essa base da MAC, a Estúdio Sculpt e a Atelier Paris, tá? Misturo as duas, dá um acabamento bem legal. Então, eu venho com um pincelzinho assim, kabuki, espalho a base em toda a minha pele. Depois eu venho com esponjinha e vou só selando. Então, eu anduo aquele contorno da MAC, e aí eu já faço o contorno. E já vou esfumando, acho que é bem mais simples do que fazer ele marcadão e depois esfumar as bordas, sabe? Assim é mais prático. Eu puxo o final da orelha ao canto da boca, tá? E as bordas eu esfumo mesmo. Aí você vê que não precisa ficar bem retinho, tá? Pode ficar desconexo. A gente vai fundindo a base com o contorno. Então, não precisa ficar retinho não, tá? Desde que fique no lugar certinho, assim. Final da orelha, canto da boca. Pode colocar aqui. Um pouquinho, tá? Então, depois disso, eu já venho pro corretivo. Como eu deixei passar um pouco o contorno pra cá, o corretivo já vai me corrigir isso, tá? Eu coloco o corretivo. Ah, esse é da MAC, tá? É esse conjuntinho. Eu já coloco... Fazendo um triângulo, tá? Pega a aba do nariz também, tá? E agora eu vou pro contorno do nariz. Pega um pincel menorzinho. E faço isso aqui, ó. Na diagonal, tá? Deixa mais fininho. E espumo, espumo, espumo. Essa marca, tá? Vem com um corretivo mais clarinho. E faz a pontinha. Bem fininho. Aí, feito isso, eu venho com esponjinha, um queijinho molhado, úmido. Na verdade, bem pouquinho. Venho com pó. Esse aqui é o da Laura Missier, que é maravilhoso. E aí, eu selo essa área de baixo. Depois disso, eu venho com esponja seca, alguma coisa seca. E aí, eu selo as partes mais claras na minha pele. No caso, aqui. Aqui. E um produto contorno, um bronzer. E selo as partes mais escuras. Que isso vai me ajudar a fixar muito a minha maquiagem. Vou passar a noite na balada e vai continuar intato. E aí, agora, eu retiro aquele pó que eu coloquei abaixo dos olhos. Varro todo o pó que eu coloquei. Coloco blush. Eu tô usando esse aqui, da Benefit. Coloco só na bochechinha. Nessa área de cima. Aí, eu passo o iluminador. Esse daqui é o da Inglot. Inglot, 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 Inglot. Ele é maravilhoso. Aí, eu tiro a base do lábio. E coloco um gloss, um jelly, aquela tintinha. Aí, eu tiro a base do lábio. Obrigado.